O Superior Tribunal de Justiça mudou a regra de desconto do INSS nas férias pagas ao trabalhador. Até agora, havia um desconto de 11% sobre o adicional de férias. Mas o STJ entendeu agora que o desconto é indevido e o dinheiro tem que ser devolvido ao trabalhador. Seu Daniel comemora o reforço inesperado no orçamento. Ele entrou na Justiça e vai receber todas as parcelas dos últimos 10 anos. Com certeza ajuda no orçamento, nas dívidas que nós fizemos e a devolução será bem-vinda. É um direito que o trabalhador tem. É preciso entrar com uma ação pedindo a devolução dos valores. Para isso é importante ter os contra-cheques dos últimos 10 anos ou apresentar as fichas financeiras da empresa que comprovem o desconto da contribuição. A decisão vale para os servidores públicos, mas os trabalhadores de empresas privadas também tem como se beneficiar. Só que nesse caso é bom ficar atento, porque deixar de recolher a contribuição previdenciária pode acabar sendo uma desvantagem. Se ele entrar pedindo para que não pague e pedindo também essas contribuições de volta, ele ao invés de ter 12 meses, a cada ano ele vai ter apenas 11 meses de contribuição. O mesmo princípio vale para o desconto do imposto de renda sobre as férias vendidas. A pessoa pode entrar na mesma ação judicial requerendo que não haja incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Não precisa ter duas ações não. Basta uma ação e que o juiz declare que aquelas verbas são indenizatórias e que não são passíveis de tributação nem de contribuição previdenciária nem de imposto de renda.